Bom mulheres, esse é o pique, começar devagarzinho em sequência da tropa do Castro Moleque Yuri Fernandes no comando, já segue lá no Instagram Segue lá nas redes sociais, fiquem por dentro de todas as novidades Vou nem falar muito, vou nem falar muito, vou deixar o R falar Vambora, fala comigo, viado E aí Yuri Fernandes, é isso, é o M&M, eu enxerrei na voz, porra Banda pra ritimar essa sequência aí, ó É a tropa da 021, é a tropa do Castro, se ligou? O robôzinho tá deixando nóis rico, pô Esse aí é velho da glória final, chegou a missão, bora, vem Tá tranquilo ou tá acabo? Olha a mulher o que eu falo pra tu Essa é a tropa do Castro que vai te tacar o peru Vem mulher! Vem mulher! Cê fez pra tu, vai, sarra na folha de ouro que o Gustavinho fez pra tu, vai, sarra na folha de ouro que o Yuri fez pra tu, vai Uh, 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 tu senta no peru, a tropa do robôzinho que vai te tacar o peru Uh, 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 tu senta no peru, essa é a tropa do Castro que vai te tacar o peru Te taco, 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 te taco na cara, te taco na chanta, te taco na bunda onde você quiser Te taco na cara, te taco na chanta, te taco na bunda onde você quiser Vem mulher, vem mulher, vem mulher Te taco, te taco a piroca em pé Te taco, te taco a piroca em pé Alô Gustavinho, alô LC, alô LK Alô Julim, rapaziadinha toda da tropa da 021 Vambora, vambora, vambora Vamo começar, vamo começar, vem Vai começar, vai começar É a tropa do Castro, porra Tropa do Robozinho O bloco tá mais que preparado na pista, irmão Dube, dube, essa tropa passando na sua frente Elas, elas gostam pra caralho Aquela ali é o Kaique Elas, elas gostam pra caralho Aquela ali é o Rian Esse é, esse é meu marrando Aquela ali é o Manu Richard Esse é, esse é meu marrando Aquela ali é o Manu Yuri Cheio de piranha do agroca Aquela ali é o LC Soca, 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 cidadela Aquela ali é o Gustavinho Cheio de piranha Chama, bebê Alô, Ruan, alô, Rafael Foz Cheio de piranha Esse é, esse é meu marrando Juan, meu marrando Esse é, esse é meu marrando Rafael Foz Meu marrando Esse é, esse é meu marrando Vambora, bebê Chama e vem Chama e vem Mais uma minha Alô, Kaique Alô, Castro Tu se amarra, viado Tu se amarra Virei MC por causa de tu Olha só, olha só Só você, mulher preparada Joga a buceta Joga a buceta Joga a buceta Chama 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 Joga a buceta Tropata na pista de eu vou aqui preto Mulher preparada, então joga a buceta Joga a buceta Joga a buceta Joga a buceta Chama e vem, vai Joga a buceta Joga a buceta Essa é a tropa do caixa Tropata na pista de eu vou aqui preto Mulher preparada, então joga a buceta Joga a buceta Filha da puta, gostoso, mete forte Me chupa maravilhoso, deixando meu corpo mole Aproveita que é teu dia, tá calma e sinistra hoje Meu pitibo sem coleira, gozando e chama meu nome Me bota, me bota, soca, soca, soca Fico de quatro e faço a posição, enquanto o Kaique vem comer meixota Me bota, me bota, soca, soca, soca Fico de quatro e faço a posição, enquanto o Yuri vem comer meixota Ela entrou no carro, bicho, pensando que ia embora Entrou, ficou de quatro e o Kaique tá com a piroca Entrou, ficou de quatro e o Rian tá com a piroca Entrou, ficou de quatro e o Richard tá com a piroca Fico de quatro e faço a posição, enquanto o Rian vem comer meixota Me bota, me bota, soca, 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 soca Fico de quatro e faço a posição, enquanto o Yuri vem comer meixota É só uma botanha na nove, uma botanha Fico de quatro e faço a posição, enquanto o Kaique vai comer meixota Me bota, 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 me bota Alô, Juninho! Alguém aí que quer um Juninho pra fazer um... Chame véi, chame véi, chame véi! Chacoalha, mulher, chacoalha, vai! Pois, 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 chacoalhar minha chata na tua piroca doura Pois, 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 chacoalhar minha chata na tua piroca doura Foge, 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 foge Tá sempre de shortinho curto, globo de dar cor do pecado Com um bonde das amigas que só gosta dos trencaro Só segue na direção, mas não é pra parado Olá, tropa do Castro, quer fuder com a de cabelo cacheado O mano Richard, quer fuder com a de cabelo cacheado O Kaique, quer fuder com a de cabelo cacheado O Rian, quer fuder com a de cabelo cacheado O LC, quer fuder com a de cabelo cacheado O Yuri, quer fuder com a de cabelo Alô, Alegritinho! Vá, 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 pô Fica de quarto, moleque! Fica de quarto! Ela se amarra no meu jeitinho Ela se amarra no pique de cria Ela se amarra no meu jeitinho Ela se amarra no pique de cria Pronto na base, ela senta na pica Na pica, na pica, na pica Senta na pica Senta na pica, vai! Dá pra dar! Pronto na base, ela senta na pica Na pica, na pica, na pica Um chavinho, quer fuder com a de cabelo cacheado O Yuri, quer fuder com a de cabelo cacheado Vá, pô, vá, pô Fica de quarto Fica de, quica de, quica de, quica de, quica de, quica de quarto Um Yuri, quer fuder com a de cabelo cacheado Vambora, 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 vambora Alô, Richard Parabéns, velho, pelos um milhão Esse é o pique, velho, que venha muito mais Tropa toda, tá na mídia, vem, vem Chame, velho, mulher, vai A grava do robozinho, da pista é o comentário Hoje ele tá pra ódio, EP pra pouco papo Esse é o Mano Richard, puto ordinário Esse é o Mano Careque, puto ordinário Esse é o Mano Rian, puto ordinário Taca a pica nas piranha, mete o pé e sai voado Taca, 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 taca Pica nas piranha, mete o pé e sai voado Esse é o Mano LC, puto ordinário Esse é o Gustavinho, puto ordinário Esse é o DJ Yuri, puto ordinário Taca, 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 taca Pica nas piranha, mete o pé e sai voado Taca, 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 taca Pica na novinha, rota ela pra mamar Taca, 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 taca Pica na novinha, rota ela pra mamar Taca, 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 taca É do moreno que ela gosta, tatuagem e mochila nas costas, andando na madrugada. Machuca, 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 machuca. Você é mulher solteira, fica de quarto. Joga pra tropa no caixa. Isso, isso, bebê. Machuca, 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 machuca. Vê pro baredo é favela pra cura da aventura. É com a tropa do cacho que ela faz a loucura. Não machuca, achei a cabeça a puta. Não machuca, achei a cabeça a puta. Esse é o meu Manu Richa que ela tanto procura. Esse é o Manu Kaique que ela tanto procura. Esse é o Manu Richa. Esse é o meu Gustavinho que ela tanto procura. Esse é o Manu Richa que ela tanto procura. Baila, 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 B E aí, tchau! O talibã te bota, o canelão que te bota Vai Rosana, bucetana, 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 bucetinha Na pontada minha pistola, vai Rosana, bucetinha Na raiz, vai Rosana, vai Rosana, vai Rosana, bucetinha Vai Rosana, vai Rosana, bucetinha Vamos nessa, vamos nessa, mais uma, vai 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 Vem cá 021, hoje te sacode Vai mano RD, faz a jogada com suporte Então vai Kaique, jogada com suporte Vai Gustavinho, faz a jogada com suporte DJ Yuri, jogada com suporte Vai LC, faz a jogada com suporte Então vai Rian, faz a jogada com suporte Saranai foda de ouro, com RD te faz, mulher Vai, vai, Saranai foda de ouro, Kaique te faz, mulher Vai, Saranai foda de ouro, que ria de far, mulher Vai, 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 saca Buda Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa Sem deixar o pique cair, aquele jeitão Alô Rícia, adivinhado, tu gosta, tu gosta Moleque dá aula no Free Fire, Cross Fire, GTA 4 Vene da glória, seu safado Que é o partido humano Mano, encosta no bico, segura no pernque Desce, desce, me olhando, sarra na groquete de ouro Tá o partido humano, sarra na groquete de ouro Tá o partido humano Breixão pra crapa, eu só lamento Prazer é o mano Richard, bom de dedo, bom fodendo Prazer é o Kaique, bom de dedo, bom fodendo Prazer é o Rian, bom de dedo, bom fodendo Breixão pra crapa, eu só lamento Prazer é o Gustavinho, bom de dedo, bom fodendo Prazer é o Yuri, bom de dedo, bom fodendo Encoxa no bico, vai Encoxa no bico, segura no pernque Desce, me olhando, sarra na groquete de ouro Tá o partido humano, sarra na groquete de ouro Tá o partido humano Para não, mulher, para não, mulher, para não, para não, para não É a tropa do Castro, bebê, chama Que é foda, é foda, foi sem amor Vem pra cá sem sentimento Que é foda, foi sem amor Vem pra cá sem sentimento Aqui o prazer é certo, siga, mas eu só lamento Aqui o prazer é certo, siga, mas eu só lamento É só uma botada na novinha, uma botada É só uma botada na novinha, uma botada Tropa do robôzinho, só moleque safado Parece até que não tem coração Tropa do robôzinho, só moleque safado Alô, Julinho Problema é seu, se você se moveu sabendo que o Richard é um putão Problema é seu, se você se moveu sabendo que o Juninho, ele é um putão Problema é seu, se você se moveu sabendo que o Kaique, ele é um putão Problema é seu, se você se moveu sabendo que o Yuri, ele é um putão Ela se amarra no meu jeitinho Ela se amarra no pico de cria Ela se amarra no... Alô, Lucão, Mac Ela se amarra no pico de cria Pra tá na base, ela senta na pica, na pica, na pica, na pica, na pica Pra tá na base, ela senta na... Aí, essa tá braba, Lucão Problema é seu se você se envolveu sabendo que o Rian ele é um putão Problema é seu se você se envolveu sabendo o Gustavinho ele é um putão Problema é seu se você se envolveu sabendo o L.C. ele é um putão Então chame e vem, chame e vem, chame e vem Alô Gustavinho Lança viado Só rebolar na carangueja Lança viado, tu gosta Chama, chama Ô bicho Vem É na onda do piribau que ela vai no pau É na onda do piribau que ela vai no pau É na onda do piribau que ela vai no pau Voz, voz xingê não vai mais se chamar VN da glória Voz, voz xingê vai se chamar o brabo Ô brabo do youtuber O brabo do youtuber Abra as pernas Abra as pernas Abra as pernas Abra as pernas do piribau que ela vai no pau Abra as pernas do piribau que ela vai no pau E aí Abra as pernas do piribau que ela vai no pau Continuar jogando Vai Vai Fica de quatro, mulher Fica de quatro, isso Alô Kaique Essa tá foda Eu tô na teta, na teta Cinco minutinho Mano a mano Pet a pet Em cima de tudo Embaixo de mim Vem me dar um vapo, vapo Me leva pro teu barraco Me faz bola de sinuca E me taco, taco, taco Vem me dar um vapo, vapo Me leva pro teu barraco Me faz bola de sinuca E me taco Alô, Alicaco Pim, 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 pim Pim, 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 pim Se chama Vambora, vambora, vambora Essa aqui já parou tudo na internet, aquele jeitão Vê, Lucão Mac Alô, DJ adulto, tamo juntão também, viado Tropa toda Ela quebra o tá de longe Pra conhecer o RJ Baile praia, faz marquinha Que senta pra carioca 021 Esses caras é foda, tem dinheiro Pega as partes e deixa as blogueiras Famosa, vem 021 Esses caras é foda, tem dinheiro Pega as partes e deixa as blogueiras Famosa, 021 Esses caras é foda, tem dinheiro Pega as partes e deixa as blogueiras Famosa, blogueirinha Vem blogueirinha Vem blogueirinha Blogueirinha Vem blogueirinha Vem blogueirinha Vem blogueirinha Vem nessa, bebê Vamo nessa Pega 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 Vem da Glória Pega Lota para a cara Já que tu faz a filha Isso é maravilhoso Para vir Mulher, voz Diga lá, caixada Aqui no PTG Ele quer sentir 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 Ele quer fuder 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 Vamos nessa Ele quer fuder Seu pique, seu pique Vambora Ele quer fuder Alô Richard Alô Rian Alô Caíque Alô Gustavinho Alô LCLK Ele quer fuder Seu papo toda Os caras que tá parando tudo mesmo Ele quer fuder Seu papo Ele quer fuder Vinte namorada Ele quer fuder O cara tá com vinte namorada Fuder Ele quer fuder Vem, vem Ele quer fuder Ele quer fuder Meio, meio puto Na zero vinte e um Ela admira E pergunta Amiga, quem é esse aí? De colocada na cintura Bem trajada E cheiroso Render não é nosso O forte Richard ou LC Freio da barquinha Gustavinho e o Rian Freio da barquinha Freio da barquinha E você que é o mano Caíque Freio da barquinha E da jog Render não é nosso O forte Para de bobeira Geral te conhece Para de bobeira Geral te conhece Aqui no baile funk Tu é rainha do boquete Para de bobeira Geral te conhece E aqui no baile funk Tu é rainha do boquete E aqui no baile funk Tu é rainha do boquete Quem não fode chupa Quem não fode chupa Vira a cara na boca Elas falam que não machuca Vira a cara na boca Elas falam que não machuca Quem não fode chupa Quem não fode chupa Vira a cara na boca Elas falam que não machuca Ele quer fuder Ele quer fuder Seu pig, família Quem não conhece, tá sem internet É os caras do momento, tropa do caixa, tropa da 021 Aquele jeitão todo Segue lá, moleque Yuri Fernandes no Instagram Pra vocês ficarem por dentro de todas as novidades, tá? Se é o pique Mais uma, mais uma Então vem Que eu for depois sem amor Vem pra cá sem sentimentos Tropa do robôzinho, só moleque safado Parece até que não tem coração Tropa do robôzinho, só moleque safado Parece até que não tem coração Problema é se você se moviu sabendo que o Yuri É um potão Problema é se você se moviu sabendo que o Richard é um potão Problema é se você se moviu Vai mal, vai Dinho Não pedi que me apaixone nessa botada Na minha é só tá bebê, é só maceta Vai mulher Não pedi que me apaixone nessa botada Na minha é só tá bebê, é só maceta Vem Ele te pega, te bota de fato, te taca de lado no teu rabão Ele te pega, te bota de fato, te taca de lado no teu rabão Ele te pega, te bota de fato, te taca de lado no teu rabão Que eu for depois sem amor Vem pra cá sem sentimentos Tropa do robôzinho, só moleque safado Parece até que não tem coração Tropa do robôzinho, só moleque safado Parece até que não tem coração Problema é se você se moviu sabendo que o Richard é um potão Problema é se você se moviu sabendo que o Richard é um potão Problema é se você se moviu Vai mal, vai Dinho Não pedi que me apaixone nessa botada Na minha é só tá bebê, é só macetada Não pedi que me apaixone nessa botada Na minha é só tá bebê, é só macetada Oi, aquele jeitão todo, família Tocar mais duas musiquinhas pra sair do jeito certo Eu não posso deixar minha família da tropa do Leroré de fora Alô, Davi Alô, G Alô, Denilcin Minha tropa toda Rafael Fox, Juan, Geral, Geral Pra quem não tá ligado, moleque do Fernandes DJ oficial da tropa do Leroré E da tropa do Castro Aquele jeitão, vem Música nova aí, ó Trava, trava, joga por altas piranha Fica maluca Pega o revés Quem tá passando é o cabelinho Com suporte na cintura Quem tá passando é o cabelinho Com suporte na cintura Quem tá passando é o cabelinho Com suporte na cintura É aí, cabelinho, lança o revés Pega o revés Quem tá passando é o cabelinho Com suporte na cintura Quem tá passando é o cabelinho Com suporte na cintura Quem tá passando é o cabelinho Piquezinho do cabelinho Na festa do Leroré As piranha fica maluca Quando vê o cabelinho Com suporte na cintura, destrava, joga pro altas piranha, fica maluca, pega o reveto. Quem tá passando é o cabelinho, com suporte na cintura. Quem tá passando é o cabelinho, com suporte na cintura. Quem tá passando é o cabelinho, com suporte na cintura. Não posso deixar minha tropinha de fora, não posso, né? Vem com a tchequinha, molhadinha, molhadinha. Saideira, aquele jeitão. Vem, xeriquinha. Só agradecer ao Geraldo que escutou até agora. Vem, xeriquinha. Vem com a tchequinha. Compartilha. Molhadinha. Segue lá nas redes sociais. Ficar por dentro de todas as novidades, valeu? Vem, xeriquinha. Elas passou, olhou e ficou no sapatinho. Que puta, que puta safada, elas querem sentar pro cabelinho. Puta safada, elas querem sentar pro cabelinho. Ó o revésio. Pega o revésio, cabelinho. Que puta safada, elas querem sentar pro cabelinho. Que puta safada, elas querem sentar pro cabelinho. Elas passou, olhou e falou que ele é o rei das mulheres. Puta safada, elas querem sentar pro Liró Ré. Que puta safada, elas querem sentar pro Liró Ré. Que puta safada, elas querem sentar pro Liró Ré. Xeriquinha.